Paz, liberdade, dinheiro, mulher, curtição, adrenalina é o que vagabundo quer De misuno no pé, um colado pro que vier, tá com Deus muita fé, ei Zé, quem não quer? Vagabundo quer uma dona pra curtir de rosto, pele um dubitado e faz mistério ao sorrir Que esteja ciente dos conflitos suburbanos e que carrega os peites a ver algo ameaçando Vagabundo quer tanta coisa nesse mundo do dinheiro é o absurdo Se brincar, quase tudo, fecha os olhos, ei maluco, e imagine nós na BR de CD Dando coro no jefoy, xingar o D.O.A., joga pedra nos gambé Muita gente acha estranho, mas vagabundo quer beber a noite inteira sem trombar com os inimigos Zoar na sexta-feira, no sábado e domingo, eu quero paz, uma fogueira, um campari Um vinho, chá de cela pros boys, liberdade pros bandidos Nada como ver de novo os malucos solto, não sabe o que faz irmão, o barato é louco Paz, liberdade, vagabundo quer, dinheiro, mulher, vagabundo quer Justiça para todos, vagabundo quer, em Deus muita fé, vagabundo quer Paz, liberdade, vagabundo quer, dinheiro, mulher, vagabundo quer Curtição, adrenalina, vagabundo quer, em Jesus Cristo muita fé, vagabundo quer Vagabundo quer, um sedã, um revólver, um golfe, uma 9, um mastro, uma Gork O homem faz loucuras pelos seus desejos, o demônio dos prazeres da carne É o dinheiro, eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos Por esse complemento é que matamos e morremos Mesmo sabendo do perigo assim que é, pode custar a vida, mas vagabundo quer Olha no parafuso e ver o sol se perdendo, o rosto no espelho com a fumaça no vento Acordar no barraco, acender um cigarro e subir no subúbio com o bolso endinheirado Ontem eu vi lá, na frente do shopping, pivete de pagar sapo, apanhando do bote Vixe, fazer o que? Vagabundo quer dinheiro, já que não tem emprego Então te vira e mete os peitos E se um dia se der bem, hein? Caralho, é bebida sem miséria E roupa nova no armário e vice-versa Se a casa cair, só lamento O sorriso é inimigo da ambição, onde é tempo Paz, liberdade Vagabundo quer Dinheiro, mulher Vagabundo quer Justiça para todos Vagabundo quer Rendeu muita fé Vagabundo quer Paz, liberdade Vagabundo quer Dinheiro, mulher Vagabundo quer Curtição, adrenalina Vagabundo quer Jesus Cristo, muita fé Vagabundo quer Guerra, cadeia, velório, gambé Drogas incontroláveis, traição de mulher Sem notícia na TV Vagabundo não quer Mais um louco sem fé Com polícia no pé Vagabundo quer riqueza Quer ser livre e bem visto E não jogado pela rua Mal vestido e depressivo Tem maluco aí que não pode ver dinheiro Tem que fazer fumaça Se não bato o desespero Eu prefiro um boné Ou um tênis Pra mim Se sobrar uma mixaria E sim Vou curtir Vagabundo não quer ser Tirado, dinoiado Viciado, drogado Dependente, um coitado Deus deixou a maconha Foi pros vagabundo mesmo Mas pra fumar sem abusar Aí vai vendo Primeiro Jesus Cristo Depois sua família Terceiros companheiros Verdadeiros Aí se liga Daí pra frente irmão Faça o que quiser Pois Sabadão tá aí É o que Vagabundo quer Paz, liberdade Vagabundo quer Dinheiro, mulher Vagabundo quer Justiça para todos Vagabundo quer Em Deus muita fé Vagabundo quer Paz, liberdade Vagabundo quer Dinheiro, mulher Vagabundo quer Curtição, adrenalina Vagabundo quer Jesus Cristo, muita fé Vagabundo quer Vagabundo quer